Música Meu nome é Silvia Regina Brandalizzi, eu nasci na cidade de São Paulo, em 26 de março de 1943. Filha do meio de três. Filha do meio de três significa que não é nem a queridinha e nem a que resolve tudo. É aquela que tem que encontrar o seu próprio caminho. Meu pai, português, veio da cidade de Viseu, em Portugal. É incrível que com 17 anos, Antônio Correia Violante, com 17 anos veio para o Brasil com uma irmã. E aqui ele montou a estrutura, trabalhando em comércio. E casou com a minha mãe, Maria de Lourdes Vieira Violante. Era uma pessoa que gostava de ler, fez só o colegial e que tinha um desejo sempre latente de oferecer para as filhas o melhor ensino que ela considerava. Então tinha que entrar em faculdade, escola, aliás, escola pública. Tinha que aprender piano, uma música qualquer, então fez estudar oito anos de piano. Tinha que saber uma outra língua, então estuda oito anos de inglês. Ela tinha essa visão de que a educação é o passaporte para a cidadania. E para fazer isso, meu pai trabalhando no comércio, não tinha outro. Ela tinha que costurar para fora, para arranjar um dinheirinho, para mandar as filhas fazerem todas essas outras áreas. Então sempre me vi estudando, estudando para a seleção do colegial, para a seleção do ginásio, etc. Estudei o ginásio, o Colégio Estadual Alberto Levi, em Indianópolis, e que me ensinou a como se anda numa grande cidade, ter que tomar bonde, não é mãe que vai levar de carro e vem buscar, é você tomar o bonde, você enfrentar as distâncias e saber se defender das situações que vão acontecendo no dia a dia. Mas essa preocupação da minha mãe, principalmente, uma figura forte, feminina, e o meu pai sempre colaborador no sentido de permitir que os filhos tivessem um bom desenvolvimento, foi um ponto importante. E eu nunca me esqueço da figura do meu pai, um pouco mais fechada, falando um pouco menos, todo português é meio sisudo. Ele uma vez me viu naquele frio de São Paulo, sem roupa, sem casaco. Filha, cadê teu casaco? Não, eu não estou com calor, não sei o que é. Ele falou, não, você não está com calor, sabe o que acontece? Você quer mostrar essa medalha de ouro, de fita, etc, que você ganhou de primeiro lugar? Para todo mundo, no bom de ver, que você é uma boa aluna. Vou dizer uma coisa, minha filha. Você nasceu com saúde, você nasceu com uma inteligência adequada, você tem pai e mãe que fazem tudo para vocês poderem estudar. É tua obrigação, você é boa aluna, é tua obrigação fazer a coisa bem. Então, não é para ficar mostrando que você tirou o primeiro lugar. Você tem, põe um casaco, senão você não vai sair daqui, põe um casaco e vai para a rua. Eu fiquei com tanta vergonha de ter sido descoberta fazendo esse negócio para montar. Que peguei aquela medalha e escondi, até hoje ela está escondida em uma gaveta em algum lugar. E aí não teve outro. Eu não ponho diploma de formatura em lugar nenhum. Não ponho uma medalha em lugar nenhum. Ganho o prêmio e enfio na gaveta. Então, ficou muito forte essa visão da minha mãe. Como aquela que acredita que a educação é o passaporte da cidadania. E a visão do meu pai, de profundo agradecimento a Deus pelo que você recebe e pela retribuição que você pode fazer por tudo que você recebeu graciosamente. Como saúde, por exemplo. Então, eu sou profundamente grata a eles. E é interessante porque dentro dessa linha fica aquela coisa da gratidão. Quando eu me deparo com uma matéria publicada na Folha de São Paulo, eu devia ter uns 13 anos de idade. E a gente pergunta, como que uma menina de 13, 14 anos lê a Folha de São Paulo? E lá naquele jornal, eu vi uma matéria de um homem chamado Albert Schweitzer. E que ele trabalhava na África, ajudando as pessoas da África. Ele não tinha ainda recebido o prêmio Nobel. Aí eu li aquilo lá, eu achei tão legal. E tive amor platônico imediato. No mesmo dia, escrevi uma cartinha para ele. Eu não sabia, na República do Gabão, que língua que falam. Escrevi lá no Gabão, eu escrevi em inglês e escrevi em francês. Porque o colégio que eu fazia ensinava latim, ensinava inglês e ensinava francês. Então, eu escrevi nessas duas. E mandei assim para a República do Gabão, lá para o Albert Schweitzer. E não é que chegou? Chegou a carta. A enfermeira que trabalhava com ele me respondeu a carta. 1956, acho que foi. Ela responde a carta, mas muito bonitinha, dizendo que ele gostou muito. E que ele ficou lisonjeado por ver uma menina escrevendo para ele. E essa coisa, mandou uma fotografia dele, que até hoje eu guardo essa fotografia. Que já percorreu o mundo, agora está comigo. Mas, logo depois ele ganha o prêmio Nobel. E aí chegam os livros dele aqui no Brasil. E eu pude ler assim, a cabeça desse homem. É uma pessoa que... Filho de pastor, presbiteriano, mas ele tocava bar como ninguém, órgão como ninguém. Era um indivíduo formado em teologia, tocava música, etc. Estava muito bem de vida. Quando um dia na janela, ele vê os operários passando. E aí ele pensou consigo mesmo, falou assim, será que viver é ficar aqui bem como eu estou? Ou é levantar cedo, tomar o bonde, não sei onde, etc. Nessa visão, ele resolve fazer medicina já adulto. Tinha mais de 30 anos, resolve fazer medicina. Depois de se formar na Usácia, ele pergunta assim, onde que é melhor eu trabalhar? É melhor eu trabalhar aqui, num país desenvolvido, que tem toda a tecnologia, ou ir para a África? Quando não tem nada. E não é que ele resolve ir para a África com a mulher, com filhos, etc. E chega num lugar que não tinha nada. Aí ele tinha que construir as coisas. Então, quando alguém ficava grato, ele pedia para trazer banana, trazer não sei o que, e ia montando. Os doentes ajudavam a montar a estrutura do ambulatório. Esse estereótipo, que é a personalidade do Albert Schweitzer, ele cai assim como uma luva, sob a visão do meu pai. De quem tem muito, tem que fazer a retribuição, está certo? Então, eu acho que foi por isso que eu me apaixonei pelo Schweitzer. Porque ele acaba fazendo a cópia no pensamento do pai. E é interessante porque, de vez em quando eu fico pensando, a hora que eu saio, e a pessoa fala, eu não sei como é que eu te ajudo. Fala, ah, traz seringa, traz cadeira, traz não sei o que. Porque eu lembro que foi uma coisa que também eu aprendi com o Schweitzer, como é que ele falava isso, né? E está relatado nos livros dele. Mas, me formei em medicina e essa foi a vocação, e foi a única vocação. Então, queria também ser professora, eu aprendi a ser professora, porque fazendo faculdade de medicina, eu não queria onerar meus pais. Eu sabia que minha mãe costurava para fora para arranjar um dinheiro, porque meu pai era comerciante. Então, eu resolvi ser professora de ciências, de história natural, e inglês comercial, que eu sabia isso daí. Então, eu dava aula à noite. Dava aula à noite e ganhava o meu dinheirinho, e assumia o meu custeio com esse dinheirinho de aula. E foi interessante, porque mesmo dando aula perto lá da escola paulista, eu ficava o dia inteiro no hospital, e depois aí ia dar aula à noite. Eu vi que eu gostava de dar aula. E vi que tem muitos alunos que tinham escolhido como profissão, ser contador, etc. Acabaram mudando e indo para a medicina. E foi uma coisa interessante, porque quando acabei de me formar, eu não sabia se eu queria ser professora ou se eu queria ser médica. E aqui na Unicamp, eu encontrei a fusão das duas. E até hoje, eu não sei onde eu ponho o X. Se eu ponho na medicina, se eu ponho médica ou se eu ponho professora. Eu não sei onde é que eu ponho o X. Mas essa parte é uma parte importante, é uma parte visceral. Assim, o conhecimento tem que ser distribuído. O pensamento é a única maneira criativa da gente prosperar. E apesar desta coisa que eu acho que a Unicamp foi fundamental para permitir esse desenvolvimento, aqui eu casei, e vim porque casei, Nelson Fari Brandalisi, que tinha sido convidado pela Faculdade de Ciências Médicas para ajudar a montar o departamento de cirurgia, ele veio quando a Unicamp tinha um ano de idade. Eu vim quando a Unicamp tinha três anos de idade. E não tinha nada aqui em Barão Geral, nada, né? Então, e desse casamento, tivemos quatro filhos, eu queria seis. Ele falou assim, no quarto, ele falou assim, como eu pago a conta da escola, etc., vão parar nos quatro. O André Brandalisi, que virou cirurgião, Fernando Brandalisi, psicólogo, Paula Brandalisi virou psicóloga, e Marco Brandalisi, que virou biólogo, e depois virou chefe de cozinha. E como é que é criar os quatro? Eu nunca fiz licença gestante. Eu desconheço a palavra férias. E como é que cuida de quatro? Cuida de quatro você sabendo dividir seu tempo, hierarquizar as funções, etc. Mas o que me chama a atenção, dentro dessa história dos filhos, foi o segundo filho, quando tem o célebre desenho, desenha a tua família. Ele desenhou, fez um negócio bonito, tal, com vários detalhes. Aí a professora pergunta, cadê a tua mãe? Ele fala assim, está no avião aqui em cima. É interessante, porque eles perdoaram a mãe, muitas vezes fora de casa. mas o pouco de convívio, sempre uma relação de muito afeto. A professora da escola pedia várias vezes para eu desenhar palavras, eu gosto muito de desenho, desenhar palavras para fazer as cartilhas. Então, sempre fiz uma interação direta com as professoras, exceto com uma professora de uma escola de valinhos, que ela me chama às sete horas da manhã para falar comigo assim, só sabe por que a senhora está aqui? Eu falei, eu imagino que deva ser pelo quarto filho. Ele está um pouco rebelde e tal. Ela falou, minha senhora, ele é muito bom pelo pouco que a senhora faz. Eu falei, professora, às sete horas da manhã, me falar um negócio desses, eu não aceito. Porque eu vou te dizer uma coisa, eu tenho tanto pesar, tantas dúvidas. Na hora de manhã, eu falo assim, eu vou para o hospital cuidar dos doentes ou eu fico em casa cuidando dos filhos? Aí eu tenho que fazer uma decisão, vou para lá, vou para cá. Quando chega no hospital, eu falo assim, mas será que eu vou na internação, que estão os mais graves, ou eu fico no ambulatório no que estão os melhores? De novo, um monte de dúvidas. E sempre aquela sensação de pesar que está faltando. Eu falei, eu não tenho saída. Eu vou estar sempre angustiada porque eu não sei para que lado que eu vou. E aí, a gente tem que aprender com os filósofos. Tem Gocê e Gocê que diz assim, eu sou eu e minhas circunstâncias. Esse é o meu grande álibi. Porque na circunstância dessa segunda-feira, eu vou para o ambulatório. Na circunstância daquele dia, eu vou ficar em casa. então, o sentimento de culpa que vem desde a época da Eva e que a mulher carrega esse sentimento de culpa que não é para carregar. A gente faz aquilo que pode, estabelece uma prioridade e faz o que dá. Fiquei com os quatro filhos, tentei adotar um e o juiz não deixou. O juiz falou assim para mim, o que o seu marido acha? Eu falei, ele acha que vai sobrar mais trabalho para ele, mais um lanche para fazer de manhã, né? E o que a senhora acha? Eu acho que até que ele tem razão. mas à noite eu cuido melhor das crianças e tal. Ele falou, não, minha senhora, se não tiver de pleno acordo do marido, não dá para adotar. Aí o juiz não deixou adotar. Então, veio um sobrinho que ficou na minha casa, Matias, Mélega, sobrinho, filho de uma irmã, que estudou na Unicamp, oftalmologista, ficou na minha casa todo curso de graduação. Então, acabei ficando com cinco filhos, fora os adotivos, do Boldrini e do Cipói. Quando eu vim para Campinas, em 1969, a universidade funcionava, a parte da medicina funcionava na Santa Casa, lá no centro. O lugar da pediatria era um horror. Não daria hoje, a vigilância não autorizaria de jeito nenhum funcionar como unidade hospitalar. Mas, eu era muito feliz fazendo pediatria geral e sempre gostei da pediatria geral. Cinquenta leitos em que conhecia todas as crianças, etc. Mas, e sempre disposta a discutir a intimidade de cada doença. O que virava um argumento muito ruim para mim. Porque os outros especialistas falavam assim, a Silvia quer tudo explicadinho, tem que estar tudo certinho antes de fazer determinada conduta. Então, eu compartilhava e discutia com cada especialista, menos a criança que tivesse câncer. Problema do sangue. E eu falava, não daqui é do hematologista. Para nenhum eu fazia isso. E, na realidade, hoje eu interpreto essa coisa de mandar para o outro, era para um mecanismo de autoproteção. Autoproteção, porque eu sabia que a criança iria morrer. Então, o mecanismo de defesa era passar a responsabilidade para o outro. Mas aí surge uma criança dentro da enfermaria, na terapia intensiva, André Zakarshenko, daqui da cidade de Sumaré, cinco anos de idade. E ele tinha leucemia, era tratado pela hematologia de adulto, que cuidava de tudo. esse menino fica muito mal e a residente, a doutora Cida Brenelli, veio pedir para eu ver o menino. Eu falei, eu não posso ver porque eu tenho um compromisso que eu não vejo de doença de hematologia. Não, mas eu quero, eu estou insegura, etc. Ela falou, não, Cida, eu não posso. A Cida virou depois chefe do departamento de pediatria, Cida Brenelli, uma neonatologista. Ela falou, mas vai ver, etc. E começou a chorar, e meu ponto fraco é o choro, é o meu tendão de Aquiles. Aí fui lá ver esse menino e vi erros, coisas inadequadas à prescrição pediátrica, fui corrigindo uma coisa ou outra e o menino ficou bom. Aí a mãe me pede para cuidar dele, eu falei, não, eu não posso cuidar porque eu sou pediatra. Então ela me pede para indicar outros profissionais no Brasil, em São Paulo ou no exterior. Eu dei uma relação para elas, ela não queria mais tratar aqui em Campinas, e ela escolhe tratar em Memphis, onde tinha um centro só de câncer infantil. Lá em Memphis, eu tinha um professor de pediatria lá da Unifeste, onde eu me formei, na Escola Paulista de Medicina, e doutor Romes Aminhaur. Então, doutor Romes Aminhaur já estava em Memphis há uns 15 anos. E aí essa mãe resolveu ir para lá. Mas cerca de poucos dias antes da viagem, a mãe me procura com a avó, com o pai, foram na minha casa, dizendo que eles haviam decidido que eu teria que acompanhar a mãe. porque a mãe não sabia, etc. Eu falei, mas senhora, mas ele fala português. Doutor Romes fala português. Ela falou, não, não sei o que, eu quero que a senhora vá comigo. Não, não vou, porque eu tenho dois filhos pequenos, tenho enfermaria de pediatria, eu não posso ir. Então também nós não vamos. E fica a choradeira da avó, da mãe, do pai, etc. Eu falei para o marido, olha, eu vou indo para Memphis, daqui a três dias eu volto. Quando eu cheguei em Memphis, eu chego no dia que o Elvis Presley morreu. A cidade estava assim de perna para o ar, o ídolo é o Elvis Presley de lá. Então, a hora que eu chego nesse hospital, eu levei assim um soco na alma. A hora que eu vejo tanta criança carequinha, magrinha, criança com sonda, eu falei, nossa, meu Deus, que horror uma pediatria assim. E fiquei num sofrimento atroz. Os dias que eu permaneci no Saint-Dude com um sofrimento atroz. Mas quando eu fiz o resumo desse menino, eu vi que tinha algumas impropriedades do ponto de vista de tratamento, etc. E aí, quando o Dr. Holmes pergunta assim para mim, olha, esse menino, me comunica, ele não tem mais chance de cura. Eu vou dar um remédio que ainda não tem no Brasil, asparaginase, e você vai dar dessa forma, mas ele não tem mais cura. Então, vamos voltar para o Brasil. Ele falou, mas tem uma coisa. Eu vou te dar esse protocolo de tratamento, protocolo 8, que aqui nos Estados Unidos está dando 50% de cura. Se você usar isso no Brasil, as crianças vão ter 50% de cura. Eu falei, Dr. Holmes, para mim é um martírio ver o que eu estou vendo aqui. Eu não aguento ver essas crianças magrinhas, carecas, etc. Eu agradeço a sua atenção, eu vou ler esse protocolo, mas eu não vou cuidar dessas crianças. Eu quero ser pediatra geral. É engraçado, porque foi uma conversa só eu com ele. E como o pai não tinha ido, eu fiquei na cama no mesmo quarto com a mãe da criança e a criança. E eu tinha levantado para tomar banho, a mãe diz assim para mim, Vera Zakarshenko. Ela falou assim, olha, tia, eu sei que meu filho não tem mais cura, mas eu quero te pedir um favor. Cuida dessas crianças. Vocês sabem que eu fiquei assim, tão emocionada. emocionada. Aí a lágrima caía aqui, eu falei, eu não quero ouvir falar mais disso. Eu não vou cuidar. Eu vou cuidar do teu filho até ele falecer, dou todo o carinho para ele, mas eu não quero entrar nessa área. E eu lembro que eu entrei no banheiro, fechei a porta assim, as lágrimas corriam. Falei, eu não quero saber desse negócio. voltamos, cuidei do André, virei amiga da mãe, amiga da avó, né, avó Ruth. E quando o André faleceu, eu falei assim, nossa, agora eu volto a minha vida. Mas não passou, acho que nem um mês, surge um outro André, sobrinho de uma residente da pediatria. Ela me conhecia como pediatra. e ela virou depois, fez dermatologia pediátrica, Beth. Aí a Beth falou assim para mim, você podia ver meu sobrinho aqui, eu nunca fiz clínica privada, então eu atendia na Santa Casa mesmo. Você podia atender o meu sobrinho que está com uns gângulos, não sei o quê? Eu falei, posso. Ele não tem pediatra? Tem. E aí o que o pediatra da Asp? Eu não sei, ele não está resolvendo. Aí trouxe outro menino, também chamado André, André Macluff. de também quatro, cinco anos de idade. Eu examino o menino e faço o diagnóstico de leucemia. No mesmo instante, eu mando, converso com a mãe, qual era a minha suspeita, mando com um encaminhamento para o titular da hematologia da Escola Paulista de Medicina. Foi com a recomendação, etc. não é que a mãe depois volta e fala assim para mim, olha, o professor não concorda com o seu diagnóstico, não é leucemia. Eu falo, olha, então, tudo bem. Rosa Macluff, tudo bem, se ele acha que não, ele é especialista, eu não sou. Continua com o teu pediatra. Aí passam os dias, não sei o que, quando me chamam de noite, de novo, para ver esse menino, porque os gânglios aumentando, a barriga inchando. Aí quando eu vi, mas eu não tinha dúvida nenhuma. E não sei qual foi o ato de coragem, que eu mesma colhi a medula do menino, mandei colher uma biópsia de gânglio, mandei tudo o professor Holmes, lá nos Estados Unidos, para diagnóstico. E o Holmes falou assim para mim, eu não sei, por que você manda tanto material para um diagnóstico que é relativamente fácil. Aí depois eu contei por quê, né? Confirmou a leucemia. E aí eu mandei de volta uma cartinha para o titular, que era realmente a leucemia, para ele tratar. Esse ponto, eu acho que foi crucial para a mãe da criança, não confiar mais. Então, toda vez que ela voltava de São Paulo, e as quatro primeiras semanas são as mais críticas, ela vinha de São Paulo e vinha conversar comigo, para mostrar, não sei o que, etc. Aí, na primeira semana, eu consegui ver um erro. Não é erro, é uma impropriedade, né? E aí eu falei, o que eu faço? Falando comigo mesma. Ela foi embora, eu ligo para Memphis, falo assim, olha, eu vi isso, o que eu faço? Olha, você pega o protocolo que eu te dei, vai até São Paulo, e mostra o professor. Tá bom, então eu vou fazer isso. Pega o carro, vai até São Paulo, o leva. Silvia, o professor, fica tranquilo, que eu sei tratar de leucemia. Eu falei, longe do professor, que o senhor sabe. Eu só vim trazer isso daqui, porque eu tive oportunidade lá em Memphis, e eu acho interessante o senhor ler. Agradeço, e eu vim embora para Campinas. Segunda semana, ou terceira semana, a mãe vem muito feliz, trazendo a informação, que o menino tinha melhorado muito e que o médico tinha suspendido a quimioterapia. Só que eu tinha lido aquelas coisas que não podia suspender a quimioterapia. Aí eu falei, mas o que eu faço? Ligo de novo para Memphis. Ô, Romes, o que eu faço? Você entregou? Eu entreguei. E o cara suspendeu, então ele não leu. Eu falei, mas o que eu faço? Ele falou, não me amola, não me amola. A coisa é simples, ou você trata, ou você não trata. Se você tratar, a criança tem 50% de cura, chance de cura. Agora, se você não tratar, vai ser mais uma que vai morrer. No nosso Brasil. Eu falei, Romes, antes, eu acho então que ele vai morrer, porque eu não cuido de trauma cerebral, eu não cuido de tumor cerebral, eu não cuido de um monte de procedimentos cirúrgicos, eu não tenho porquê mudar minha vida por causa desse menino. Ele falou, Silvio, a decisão é sua. Eu falei, então está tomada. Eu peço desculpa para você, não ligo mais. E encerrou o assunto. Uma coisa estupenda na criança é que ela entende a linguagem não verbal. E aí, no próximo dia, a mãe não fala nada, mas o menino, Silvio, eu quero falar com você. Fala, o que você quer? Eu quero que você cuide de mim. Mas não posso cuidar de você, porque eu não sou especialista da área. Não faz mal, mas eu quero que você cuide de mim. Não posso, André, eu não vou cuidar de você, porque eu não sou especialista. Eu já te falei que eu quero. E começa a chorar de novo, começa. E lembro que ela disse assim, Silvio, pelo amor de Deus, Silvio, cuida de mim. Naquele dia, sem titubear, eu procurei o chefe do departamento de pediatria, José Martins Filho, que também foi depois reitor da Unicamp. Falei, ô Martins, eu estou pedindo demissão da enfermaria de pediatria. E por que isso? Porque eu vou ter que cuidar da André. Para cuidar da André, eu tenho que montar ambulatório, montar laboratório, fazer um monte de coisas. Então, eu estou saindo da chefia. Foi uma decisão que ninguém entendeu. O assunto vai para o departamento, do conselho departamental, e o veredito é não, não está autorizada. e eu fico imaginando o que é que uma mulher, no meio de tantos homens, lá só tinha mais uma mulher, Laura Alice. Eu falo assim, olha, mas que pena que a decisão do conselho foi, não, mas eu vou. Eu vou, porque eu assumi com o menino a responsabilidade de cuidar dele. E para cuidar direitinho, eu tenho que montar toda a estrutura. e foi então a primeira quebra de braço, não é, em termos do departamento de pediatria, onde eu recuso aceitar o veredito, que eu não estava autorizada de ir em matologia pediátrica. As nossas escolhas sempre têm um preço. E eu se tivesse que fazer essa escolha, de novo eu faria. E se eu tivesse que de novo falar, mas eu vou então, eu também faria a mesma coisa. Porque eu não tenho dúvida que essa decisão, que foi uma decisão induzida, não foi uma decisão espontânea mesmo, foi uma decisão induzida. Ela mudou a história. Ela mudou a história da leucemia aqui em Campinas, da leucemia no estado de São Paulo e no Brasil. Para atender esse menino chamado André, eu precisava ter um lugar, um ambulatório e estava bem em frente ao banco de sangue, lá no centro da cidade, uma casa para alugar. Uma casa, uma posição estratégica ampla, de dois pavimentos. e eu falei, mas como que eu vou pagar aluguel por uma coisa, com o que esse aluguel? Mas, quando eu queria esse ambulatório, a Olga, a Bete Abraão, ela assumiu a presidência do Clube da Leite de Campinas, que é um clube de esposas, de executivos daqui da cidade. e ela falou assim para mim, o que você quer que eu te ajude agora? Eu falei, então monta aí esse ambulatório para mim. Então, o Clube da Leite, ela motivou o Clube da Leite a fundar o Centro Infantil Boldrini. E a fundação foi com o prefeito Francisco Amaral. Então, foi fundado esse centro em homenagem ao pediatra Boldrini, Ademar Boldrini, que era um pediatra que tinha a clínica mais rica da cidade. Mas, ele dedicava um tempo dele para atender as pessoas pobres, que não pagavam nada. E ele também visitava as crianças pobres lá no Irmão Spenteado, e na Santa Casa. Quando o Jamil Abrão, que era um jornalista, era um jornalista, tio da Beth, irmão da Olga Abrão, sugere o nome dele em homenagem, eu concordei de imediato. Porque eu vi o Boldrini uma vez com elegância, uma pessoa assim que chamava atenção, um cabelo bem aparado, cabelo bem branco, visitando as crianças pobres lá da Santa Casa, irmãos Penteado. E, para poder atravessar a rua, que a pediatria ficava de um lado da rua e o ambulatório do outro lado da rua, a reitoria pediu para criar uma personalidade jurídica, que foi feito, fazer um regimento, um estatuto, e depois fazer uma parceria com a Unicamp. E eu acho que é um momento mais do que fundamental dizer que sem a Unicamp, o Boldrini não existiria. Simplesmente não existiria, porque a força motriz foi a universidade. A força motriz foi receber médicos residentes e técnicos para capacitar. e também o desejo de pesquisas inovadoras para melhorar as chances de cura na criança com câncer. Mas, é lógico que quando começa isso, lá no centro da cidade, foi aumentando o ambulatório, a gente recebia cada vez mais doença e não tinha onde internar. A gente internava em vários lugares, em vários hospitais. até que surge um menino que dentro da enfermaria de pediatria, que não tinha onde pôr essas crianças, Hamilton de Lima, ele tinha leucemia e tinha tido recaída, tinha uns 10 anos de idade, menino de olho verde, assim, bem bonito, filho de servente de pedreiro. Aí o Hamilton, quando teve a recaída, não deu outra, ele na enfermaria da terapia intensiva, ele tenta o suicídio, ele tenta levar choque, não consegue nada, que ele estava de sandália havaiana, e ele pega, ele corta os pulsos dele. Então, naquele meio de sangue escorrendo, me chamam, eu vejo uma situação assim, tão angustiante, e pergunto a Milton, por que você fez isso? Ele falou, tia, eu não quero mais viver. Eu falei, bom, por que você não quer viver, Milton? Ele falou, você viu o quarto onde eu estou? Eu passava naquele quarto há mais de dez anos, e nunca tinha visto as paredes do quarto, nunca tinha visto o quarto. A hora que eu for olhar sob o olhar dele, eu vejo uma coisa horrorosa, tudo branco, descascando, o ar-condicionado, meio quebrado. Tia, mas o que mais me molesta é ver onde a minha mãe dorme. Você viu onde a minha mãe dorme? Eu estava habituada, achava que era normal a mãe dormia no chão. A mãe ficar na cadeira de plástico o dia inteiro e depois dormir no chão. Mas quando eu olhei a mãe dele, sob o olhar dele, me deu um combo na alma. Eu falei, assim, é impossível um negócio desse, né? Eu falei, olha, Milton, vou te prometer uma coisa. Eu vou fazer um hospital só para doenças que você tem. a tia promete, prometo. Eu vou fazer um quarto que vai ter uma janela para ver o sol, o céu e as plantas. Promete, tia, prometo. E vou fazer um quarto para a mãe, vai ter uma cama e nenhuma mãe vai dormir mais no chão. Promete, tia, prometo. Como eu sou meio chantagista com criança, eu falei assim, olha, eu te prometi três coisas e você vai me prometer uma coisa. Que ele não podia negar, né? Você nunca mais vai repetir o que você fez. Ele falou, prometo. Então, esse foi um compromisso e eu não tinha ideia do que eu estava falando. Foi um compromisso que nós assumimos e com essa criança eu aprendi ainda uma coisa muito interessante que foi depois de mais de um ano que ele estava para morrer, eu não conseguia entrar para ver o menino. E aí, eu ficava dando umas voltas lá na Santa Casa, mandava o residente fazer uma prescrição, dar sangue, e eu disse, não ia. Aí, eu me chamo, achei numa esquina e falo, qual é a sua? Você está mais com peninha de você ou está com peninha dele? Aí, meio acabrunhada, eu tive que falar, estou com peninha de mim, eu acho que eu vou sofrer muito vendo isso. Falei, nossa, Silvia, que coisa feia. Pega o teu coração, põe no bolso, respira fundo e vai lá visitar o menino. E fiz isso. E foi uma coisa, assim, fascinante, porque o Hamilton parecia que tinha visto uma fada. Tia, você veio me ver e ficou naquela alegria e eu não conseguia abrir a boca para falar nada, porque senão eu ia chorar. E aí, eu aprendi com ele que não é necessário falar nada. Só estar junto e acabou. Aprendi muito com toda essa criançada na minha vida. Eu acho que foram, assim, grandes professores. Professores de coisas que são óbvias, né? E que nós, adultos, acabamos desaprendendo, assim que a gente evolui nesse processo. mas e de tanto rodar nos hospitais um jornalista da cidade, Romeu Santini, que depois virou vereador, ele pôs uma matéria no Correio Popular chamada Quem Compra Essa Ideia? Porque eu falei não dá para ficar zanzando em vários hospitais e nós precisamos ter um hospital próprio. Foi aí que essa matéria dele motivou um cirurgião, Dr. John Cochrane, que foi titular da cirurgia cardiovascular aqui de Campinas, daqui da Unicamp. E o Dr. John Cochrane fez uma ponte com o presidente da Bosch para ver se a Bosch comprava essa ideia. Aí foi feita reunião para se discutir a viabilidade econômica e como é que é o destino da obra e o Instituto Bosch acabou aprovando um milhão e meio de dólares para a construção dos primeiros mil e quinhentos metros quadrados de construção. É interessante porque eles quiseram fazer uma surpresa para mim e trouxeram a planta já pronta. O arquiteto botou Denis Pérez um colombiano fez um projeto lindo e me trouxe então aquilo lá seria o hospital. Eu falei ah Denis não dá daqui está parecendo uma fábrica me dá um lápis que eu vou desenhar para você o que eu quero. E aí veio tudo que eu prometi para o Hamilton voltou tudo de novo. Aí eu fiz o quarto com a janelinha com o jardim etc. e quando o prédio estava pronto eu consegui encontrar essa mãe aí em Jaguariona e falei eu lembro daquele dia ela falou nossa eu lembro não sei o que eu falei eu prometi tal coisa eu quero que você venha ver que eu cumpri minha parte viu ela veio trouxe um monte de rosas para mim e é engraçado porque a hora que a gente se forma na medicina em escola outra tradicional aquela coisa dos grandes corredores os doentes que ficam fechados dentro do seu quarto aquela figura da enfermeira que faz assim silêncio parece assim que você está entrando num túmulo a visão do Hamilton fez reformular toda a questão da pediatria toda a questão da arquitetura hospitalar e quando surge o Boldrini o prédio final dele que deve estar já com quase 30 anos de idade ele foi ultramoderno naquela época né e continua ainda uma estrutura moderna uma estrutura leve e sem dúvida a hotelaria hospitalar para a criança ela tem que ser modificada e é interessante porque eu carrego ainda um desejo que eu atribuo mais ou menos como uma tarefa que é ajudar a montar um hospital de pediatria na cidade de Campinas eu acho absurdo uma cidade com duas universidades não ter um hospital para criança mas o hospital para criança tem que ser com um conceito que é outro do que esse modelo que a gente tem do hospital tradicional é um hospital que tem assim circo dentro do hospital que tenha tipo shopping tem um monte de coisa para andar de bicicleta andar de moto dentro do hospital eu já tenho um projeto eu já tenho área física para para delineada estou trabalhando para conseguir o recurso então se vier um recurso via departamento de pediatria ou via sociedade de Campinas eu acho que é fundamental a Unicamp também capitanear um hospital de especialidades pediátricas hospital para doenças complexas de criança e que hoje a gente não tem muitas delas vão para São Paulo não tem aqui na cidade para coisas complexas para doenças raras as doenças que são negligenciadas e que é um negligenciado porque ninguém estuda muito as que estão deficiência mental aquelas que dão alterações ósseas incapacitantes para criança as que estão insuficiência hepática que tem que fazer transplante de fígado ou transplante de pulmão ou transplante de coração que são doenças graves nós não temos aqui na cidade então carrego o desejo e carrego o dever de ajudar as pessoas que estão no departamento de pediatria quem da Unicamp tiver interesse em montar a estrutura o José Martins Filho ex-reitor daqui da Unicamp ele carrega esse desejo também então a gente conversa de vez em quando como é que a gente pode articular para montar ainda nesta vida esse hospital uma coisa que sempre me chamou atenção é a falta de percepção de que nós adultos temos em relação ao mundo infantil e um dia eu estava fazendo uma prescrição de sangue para uma criança portadora de talassemia que é a anemia dos italianos são pessoas que tomam sangue de três em três semanas durante quase toda a vida eu perguntei para a menina o sobrenome dela era Dalacqua de origem italiana eu não me lembro o primeiro nome dela eu perguntei você quer tomar a transfusão aqui no Baldrini que era um prédio novo mas não tinha banco de sangue ou tomar lá no centro onde funcionava ainda a Unicamp no centro da cidade ela falou eu quero tomar lá no centro que ficava uns 15 quilômetros porque eu odeio tomar sangue aqui aí o pai tentou fazer com que ela ficasse quieta eu falei não deixa ela falar ela falou tia eu odeio sabe por quê? eu não gosto de tomar sangue com gente vomitando do meu lado que é a nossa criança que toma quimioterapia eu não gosto de tomar sangue com gente careca que não tem olho por causa do câncer ocular ou que não tem perna e aí eu fiquei assim basbacada ouvindo o que essa menina falava mas mais ainda surpresa de ver que nós adultos não percebemos esses fatos então eu falei então hoje você vai lá e toma acho que era Fernanda o primeiro nome dela eu falei vai lá tomar lá na cidade o Hemocentro ainda não estava feito aqui em Barão Geraldo e eu vou arranjar um lugar para vocês naquele dia eu saí e fui falar com o reitor José Géris Todemo Pinotti eu falei magnífico reitor eu preciso de um prédio um prédio para crianças portadoras de doenças congênitas doença para a vida inteira como hemofilia talassemia e doença falciforme elas precisam ter o lugar próprio para elas o professor Pinotti aceitou de imediato e a Lucinha Tojal que era a grande o braço direito do Pinotti falou assim olha vamos cuidar disso então já existia um prédio do Caísme aí foi construído o Cipói Centro Integrado de Pesquisas Onquematológicas da Infância nesse centro se delineou a estrutura igual de todos os prédios daqui do Secom do Caísme mas as crianças fizeram um abaixo-assinado que elas queriam os mesmos médicos as mesmas enfermeiras os mesmos quadros da parede as mesmas bibliotecas menos a criança com câncer e foi muito interessante porque eu pude aprender que para eles você tem que ter um universo bem dirigido e que o diagnóstico precoce o diagnóstico feito nos primeiros meses de vida era fundamental para alterar uma curva de mortalidade que era de 25% até 5 anos de idade é uma curva alta de mortalidade de 25% até 5 mas para mudar isso tinha que fazer a triagem no Natal usar a penicilina nos primeiros meses de vida e fazer vacinas específicas para a criança e ensinar os pais como cuidava daquele paciente para eu entender assim a magnitude da nossa ineficiência nós fizemos um questionário sobre os doentes sobre a doença deles que doença você tem e mesmo para as mães o que é interessante é que a pessoa falava eu tenho dor nas costas eu tenho dor na perna eu tenho anemia mas nós não tínhamos feito um diagnóstico educativo sobre a doença pós-forma então foi uma reviravolta implantar a triagem no Natal pegar todo o material educativo e cresceu cresceu de tal forma principalmente através de uma lei municipal da obrigatoriedade do teste da doença fosforme em recém-nascidos o governo do estado não queria aprovar a obrigatoriedade desse teste nós também tivemos como Unicamp de fazer uma contrapressão para o Mário Covas para autorizar e reconhecer a triagem no Natal de doença fosforme como obrigatória foi um avanço mas eu me lembro que quando o prédio ficou pronto a reitoria pediu para nós arranjarmos dinheiro para pagar o prédio não tinha dinheiro para pagar o prédio então o diretor da faculdade de medicina doutor Frederico Magalhães falou assim olha Silvia deixa que a faculdade assume esse ônus do CIPOE e ele fica vinculado à faculdade de ciências médicas então durante muito tempo nós ficamos nessa vinculação que continuou através das décadas o CIPOE deve estar com quase 20 anos ou pouco mais de 20 anos foi uma experiência fantástica porque a Unicamp pôde de maneira decisiva implantar a primeira cidade do país da obrigatoriedade do teste da insfosforme em todos os recém-nascidos ela foi também pioneira em convencer o Estado quando estava todo mundo falando contra a derrubar o veto do então Mário Cobas e esse ponto significou uma triagem consistente de grande qualidade chegamos a fazer quando eu me aposentei há dois anos nós estávamos fazendo 10 mil testes por mês de crianças nascidas aqui nas mediações e é interessante porque aí nós passamos a ficar íntimos desse grupo mas a triagem depois que cresceu tanto eu tive que pedir para essas pessoas irem lá para o Bodrine porque não cabia a triagem desse tamanho e elas voltaram para o Bodrine e o que é interessante eu vi que elas perderam elas perderam o seu eu elas perderam a sua força a sua atuação política então agora nós estamos em franco processo de fazer uma nova unidade específica para eles nós temos que resgatar a cidadania a visão do futuro para as pessoas portadoras de doenças crônicas eu não tenho dúvida de que a solidariedade é a força motriz para nós equacionarmos um problema de uma sociedade a universidade ela tem o papel de retribuir com a tecnologia com o saber para essa força da sociedade ela tem que usar de uma maneira otimizada sem com todo o rigor que é a utilização de recursos que vem de terceiros para fins específicos que tem como meta melhorar a condição de vida da saúde das pessoas quer seja de criança adulto o que for a função da universidade que é custeada pela sociedade ela deve por princípio retribuir para a sociedade todos os benefícios da tecnologia e do conhecimento que ela cultiva no seu campo e o Bodrini ele foi um exemplo claro para mim dessa solidariedade e e a repercussão disso tanto melhorou a questão da oncologia pediátrica daqui da Unicamp e hematologia pediátrica como também do Brasil como um todo eu acho que já andando para o fim da vida eu descubro de novo a felicidade de ser pediatra né caminhei na leucemia nos linfomas tumor cerebral tumor ósse não sei o que etc na anemia falciforme né mas eu termino eu para o fim da vida voltando até o coração do pediatra mas é um coração do pediatra que não se limita numa faixa etária é um coração de pediatra que vê o indivíduo como inteiro é o indivíduo que teve o nascimento teve a sua evolução ficou adolescente e virou um adulto então é nossa responsabilidade darmos as condições para que essa pessoa tenha um pleno desenvolvimento social inserção no mercado de trabalho e então eu te confesso eu acho que eu sou uma das poucas pessoas eu te diria que não deve ter mais do que três aqui no Brasil que faz pediatria até 41 42 anos e aí os rapazes falam assim para mim ah tia não sei o que eu falo eu quero que seja adulto vai para adulto eu falo não vou eu quero ficar com você então aí eu vi que não tem sentido não tem sentido eu não tenho que pegar uma pessoa que é única e singular partir no meio daqui a criança daqui a adulto e muda quem cuida é um absurdo um negócio desse da minha cabeça hoje tenho que trabalhar com quem tem experiência de adulto trabalhar junto com a gente sim então esse esse cidadão que teve o infortúnio de ter uma doença genética e que não vai curar que ele tenha o cuidado pela mesma equipe que ele confia desde pequenininho nos problemas que ele internou agora com 15 anos e depois com 25 anos então essa trajetória nós já estamos caminhando a duras penas porque eu recebo sempre puxão de orelha por ter assim um idoso de 32 anos que veio à noite queixando de dor no braço e eu vou levando né esse puxão de orelha mas eu já estou equacionada para quebrar um outro paradigma que é a indivisibilidade de um ser humano e vou comprar essa briga junto com o Ministério da Saúde junto com a Sociedade Brasileira de Pediatria que a criança que nasce com defeito congênito e que não tem cura ela não pode ser fragmentada ela não deve ter o seu cuidado transferido para um outro que não conhece sua história não conhece sua mãe não conhece sua avó não sabe as dificuldades que ele teve então é importante o pediatra continuar nessa tarefa mas é lógico a gente tem que dar a mão para quem faz mais adulto então a questão de dois ou três anos eu bato as portas de Harvard e falo assim lá em Bosta eu falo assim olha eu quero saber como é que trata a osteoporose a osteoporose é doença de velho nessa doença de fosforo e quero também como é que trata hipertensão pulmonar que também é doença de mais velho o titular de hematologia de Harvard e que veio Steinberg professor Steinberg veio várias vezes aqui em Campinas ele falou assim mas meu senhor sabe que também eu não sei como é que trata eu falo mas vocês de adulto não sabem nada pediatria vamos saber o que que isso é importante é importante que o desafio de enfrentar doenças graves é um desafio que deve permear o curso de medicina e nesses 50 anos de aniversário da Unicamp eu tenho um enorme prazer de parabenizar a universidade um enorme prazer de ter participado dessa história dentro da área restrita da pediatria e a área da oncologia pediátrica mas mais do que tudo eu agradeço a Deus por essa estupenda facilidade de privilégio de estar numa cidade com a Pinas trabalhando numa cidade numa universidade com a Unicamp fazer as coisas que eu acredito que é ensino assistência de qualidade mas mais ainda por poder compartilhar poder dividir com a sociedade tudo aquilo que ela me propiciou porque eu sou fruto de uma educação pública e é a ela que eu tenho que retribuir toda a gratidão parabéns para a Unicamp e é a ela que ela me propiciou Legenda Adriana Zanotto